Cedeu, voltou, ficou mudo Nos trampos, nos parentes, no mundo Desacato, desvio, ideias pela pessoa Extermínio certo Cansado de pensar Sem expectativas Sorriso fantasma Matou todos do quarto Cansou de tudo isso 72 virgens Reprimido pelo Estado Mantenha essa visão do mundo Avençou o lado certo Salve, pessoal! Vocês estão escapando? Aqui é o Ferrez Diretamente do Jardim Jangadeiro Olha só Por isso que o nome é Ferrez em Construção Olha o tanto de casa que tem em volta Beleza? Se você quer apoiar essa iniciativa Antes de começar eu já vou falar Você pode apoiar pelo Avesso Certo? Você entra lá no Apoia-se A plataforma de continuada Que o pessoal fala Ou seja Todo mês você pode fazer uma doação Pelo seu cartão de crédito Ou pela sua conta bancária Ou deixar de dar aquele dízimo Para aquele pastor safado E fortalecer um programa Que com certeza vai falar mal Do próprio pastor, né? Beleza? Então você pode apoiar no Apoia-se Barra Avesso Certo? A gente também tem o apoio Desse programa aqui Da Blackup Ó Blackup A gente vai pôr no telão aí Certo? A Blackup é uma empresa Que conserta Apple Ou seja Aqueles computadores, né? Antigos Macintosh, né? Eu chamava de Macintosh A Blackup é de um amigo meu O Fabiano O Fabiano veio aqui hoje Visitar a gente Falou Põe aí o logotipo Da minha empresa aí Porque eu tô consertando Computador virado no Giraia Certo? E hoje nós vamos trazer Nada mais, nada menos Que essa mesa bonita aqui, ó Cheio de action Figures Nós vamos trazer Lourenço Mutarelli Ferreira Que honra Poxa, eu que diga Obrigado por ter subido Essas escadas Não foi Parecia uma coisa do Asher Aqueles labirintos do Asher Parecia? A escada parecia Aí, ó O pessoal quando sobe Aqui a gente já teve convidado Que não pôde vir, infelizmente A Luiza Herondina Não conseguiu vir Porque Ela falou Me fala aí Exatamente A quantidade de degraus Aí eu contei Aí eu falei 88 Ela falou Não dá Não consigo Tem 88 de degraus Tem 88 88 de degraus E tá a Lucimar Mutarelli Aqui também Autora, contista Cronista E minha amiga Tudo bem, Lu? Tudo bem Tá bem Da hora Obrigado por ter aparecido aqui também Com a gente Isso é louco Esse podcast tá mais pesado Pro lado de cá agora O negócio tá desnivelado Cara, eu queria perguntar uma coisa Que eu acho que Não sei se as pessoas perguntam Geralmente quando te entrevistam Que é um pouquinho da sua infância Assim, mano Você era um menino magrinho Você era um menininho atentado Daqueles magrinhos atentados Ou você era mais namoralzinha Tal Não, eu era Muito pequeno Eu era um feminino muito pequeno Meu apelido era Pulguinha Pulguinha? Eu era muito pequeno E Eu era muito Eu não me enturmava muito Quando eu era novo E Era um péssimo aluno É isso Eu era meio isolado E eu falava coisas Que não tinham muito Como se diz Apoio Sei lá Eu percebia as coisas De uma maneira Era estranho Mas isso me salvava Os bonequinhas? Isso me salvava Brincar era uma coisa incrível Assim Uma coisa Eu escrevi no meu último livro Que às vezes brincar Era mais real Do que a realidade Assim E Mas era meio isso Desenhava muito Sempre desenhei E gostava de ficar em casa Brincando sozinho Era uma coisa que eu gostava muito E a relação com o seu irmão? Você brincava com ele também? Ou ele já tinha uma idade diferente da sua? Meu irmão é quatro anos mais novo A gente até brincava junto Eu gostava mesmo de brincar Porque ninguém brincava direito Sabe? É Mas com ele eu brincava Brincava um pouco Mas éramos distantes Assim Meu irmão sempre foi Uma figura muito quieta Eu tenho uma irmã Dois anos mais velha que eu Então A gente É Brincava bastante E Brincava um pouco também Ah, legal E Deixa eu te perguntar A gente Eu cheguei aí na casa da sua mãe Uma vez com você Você me levou lá Tem muitos anos atrás Mas você me levou lá E ela estava toda arrumada Na sala E aí você trocou uma ideia comigo Você falou assim Eu falei Mano, sua mãe estava esperando eu chegar com você Você falou Não, mas ela sempre parece que está esperando alguém Não é? Eu falei Minha mãe a vida inteira esperou uma visita que nunca foi A sala dela é impecável Está tudo impecável Mas não sei quem ela espera exatamente ali Mas até agora não apareceu Não apareceu E você acompanha a velhice dela Assim Ela chega a pedir para você para levar no médico Essas coisas Ou não Ela faz o corre dela Ela é bem assim Ela é muito independente Muito Muito independente Eu acompanhei Porque era perto de casa Uma época que ela fez uma radioterapia Ela está bem Mas eu ia porque era perto Eu ia com ela Mas ela é muito independente E muito ligada à minha irmã também Que ajuda nessa parte Eu também há muito tempo que não tenho carro Então não tenho muito como ajudar nesse sentido Para levar ou qualquer coisa assim Eu juraria que você ia falar Não, eu estou esperando ela vir me ajudar E ir do médico Não, mas ela me ajuda mais É que eu não É Mas ela me ajuda muito mais Ela está mais Está melhor que eu, se bobear Ela tem uma altivez, né? A sombra para quem conheceu Ela sabe, né? Tem mesmo E continua com 82 Ela vai fazer, eu acho Sim, no Sesc Na exposição que teve sobre você No Sesc Uma exposição fenomenal Choveu pra caramba naquele dia Choveu no dia Choveu demais, mano É que você estava tão Estava quente pra caramba Foi um dia muito quente Foi muito quente E choveu muito depois Mas aí sua mãe chegou Com a sua tia, eu acho E elas estavam Eu acho que era a sua tia E elas estavam com uns brincos Elas estavam todos Aí eu falei Caramba, chegou a parte oligarca da família Tipo, a parte imponente da família É, minha mãe sempre foi Vaidosa Assim, sempre Sempre teve isso Você acabou de lançar um romance Né? Mano, o livro dos mortos Um romance gigante Grande pra caramba Que eu fiquei levando pra todo lugar Pra terminar de ler E ler livro grande é o inferno Porque todo mundo fica Depois que acabar me empresta Aí eu falei Cara, esse livro custou 100 pau Eu não vou te prestar nunca Tá ligado? Eu vou te prestar esse livro nunca Compre o seu Mas o livro Ele tem uma Uma história Que ela Ela vai mudando um pouco Mas tem uns personagens Muito fortes Assim no livro E tem um momento Que o livro Vem um pouco pra ti Né? Pra quem não leu ainda Não vou dar spoiler não Mas tem um momento Que o livro vem Alguns momentos O livro vem pra você também Dá pra identificar ali Um pouco de você Foi intencional Esse estilo De escrita Assim Até diferente dos outros livros Que você escreveu Né? Ou você foi deixando fluir Assim? Eu Foi Primeiro que Cada livro é uma experiência Então Era uma coisa que eu queria experimentar Um lugar mais surreal Um lugar entre mundo Assim E Mas eu me perdi muito ali Durante o processo E Quando tava pronto Que eu tava deixando ele descansar Pra Pra reler Dar um tempo Reler Ver o que eu ia ajustar Pra mandar pra editora Eu tive as duas paradas cardíacas E aí Eu Eu Entrei em contato com a minha editora Né? A Luara Né? Que era a minha editora Na companhia E falei Que se eu morresse Eu queria que Inserisse o meu atestado Porque Fazia parte Né? Do livro E se eu não morresse Eu ia voltar E reescrever o livro E foi o que aconteceu Então eu voltei E reescrevi o livro todo Com outro ponto de vista Sei lá Mudou muita coisa E talvez o livro Tenha ficado Mais confuso Ou mais O livro mudou A partir dali Mas eu não tenho Tanto controle Dos meus livros E nem desse Também Embora eu pense muito Enquanto eu estou Trabalhando eles Né? Não quando eu estou escrevendo Mas quando eu estou lendo E ajustando Mas eu não tenho Tanto controle Assim E E Lourenço Também pra quem não sabe A sua caminhada Você começou nos quadrinhos E Depois Descambou pra literatura Assim E teve um auge Na literatura E manter esse auge Assim como autor importante Num selo importante Numa grande editora Mas Você é um dos poucos Autores vivos No Brasil Que tem O seu catálogo Né? Que tem o seu catálogo Todo Nas livrarias Porque Geralmente Os autores estão sofrendo muito Tem autor que eu conheço Que tem três livros E dois não estão em catálogo Somente um do cara Né? É por culpa sua Não É por culpa sua mesmo Os seus leitores também Não É mas Por culpa sua Da Comic Zone Sui do Thiago Que É Ah né Me convenceram Me fizeram entender Que eu devia Reeditar Os primeiros álbuns Que foi O Capa Preto O Mundo Pet Agora estamos trabalhando Sequelas Vai chegar Esse momento Que nunca teve isso Que toda a minha obra Está em catálogo Né? É um momento Muito raro É E você acha que também A força das suas aulas Porque você formou Muitos alunos E você também é um tipo De autor Que Desculpa pessoal Se eu estou sendo Meio formal com ele Vocês falam Mas os caras Não é amigo Está formal Mas tem muita gente Que assiste Que não sabe A gente está formal Eu estou num momento Formal da minha vida Eu estou num momento formal E é bom também Porque as vezes o cara Vai entrevistar um amigo O cara Passa a morar A puta dele Tem que ser formal Depois a gente faz isso Quando desligar a câmera A gente faz isso Mas eu queria As entrevistas que eu faço Também, Lorenzo Eu não chamo nem de bate-papo Eu chamo de entrevista Eu quero sempre Que fique uma coisa Para a posteridade Para a pessoa poder estudar E saber realmente Quem foi a pessoa E tal Eu acho importante Dar visibilidade Porque isso é apagado Da gente A gente vai ficando invisível Com tanta informação Com tanta gente Idiota nas redes A gente acaba ficando invisível Porque a gente não consegue Ser tão idiota como eles Informam a imagem da gente As pessoas Projetam É natural A gente faz isso também Mas você também passou Pelo teatro E você fez alguns livros Que viraram livros Inclusive E o teatro também É muito difícil virar livro Mas ali o livro se mantém O livro é gostoso de ler É interessante de ler Quando você escreveu Essa peça de teatro Você pensou justamente Em dar um livro também? Você já contou? Não Até tem peças minhas Que eu pensava Eu escrevi como dramaturgia Eu escrevi pensando A dramaturgia Não é que ela seja incompleta Mas ela é diferente Porque ela é restrita A um espaço Ela tem as limitações Físicas do teatro E algumas peças minhas Eu já pensei Eu podia fazer como romance Ter um pouco mais Ter um narrador Porque o teatro Fica mais no diálogo Também Mas eu pensava como teatro Eu juntei num livro Porque eu devia um livro Para devia uma época E aí eu juntei cinco peças E saiu o teatro de sombras Que era uma dívida Mas eu adoro ler dramaturgia também É uma coisa que eu acho muito bom de ler É dramaturgia Mas é uma escrita Eu penso de forma diferente Faz tempo que eu escrevo para o teatro Mas quando eu escrevo É diferente de escrever um livro É muito diferente O processo Então você já pensou Na forma de teatro mesmo É de teatro mesmo E qual a sua experiência De assistir as pessoas interpretando É diferente do cinema? É incrível É diferente Os tempos são outros Sempre As experiências que eu tive com o teatro Sempre foram muito mais positivas Por exemplo O que eu tive adaptado para o teatro Sempre foi melhor adaptado Do que para o cinema Até porque eram peças na maioria Ou teve o caso do Nath Morto Que o Bortolotto adaptou para o teatro Mas foram muito mais fiéis Muito mais próximas E tem esse lado Que é incrível para a gente De estar na plateia Invisível Sem saberem que é você É E você assistir A reação ao seu texto Isso é uma coisa muito legal também Você vê o que funciona O que não funciona É uma experiência Muito interessante também Legal E a gente também estava falando Nesse dia do Cominsk A gente está assistindo Cominsk A Lu também está assistindo E está bem divertido O seriado Para quem não sabe É um seriado que tem na Netflix E que fala a vida De um cara que foi ator E está aposentado E está dando aula Eu acho muito parecido Um pouco É claro que em outra proporção Porque aqui no Brasil Os caras não fez essa história ainda Mas do Zé do Cachão Porque o Mojica Dava aula também de teatro Eu fui nas aulas dele Lá para conhecer ele E ele estava dando aula Você também se sente um pouco assim Aquele cara que fala Puta agora eu vou dar aula Vou passar um pouco do legado Um pouco da experiência que eu tenho E essas aulas também Elas voltam para você Em forma de narrativa Te estimula também Da aula Tem momentos que você para e fala Agora eu Dando aula Eu escolhi uma frase Que eu queria E eu falei a frase Acontece a aula Como eu divido muito O meu processo O meu curso É isso Primeiro que No fim Eu sou um professor Estava pensando isso Em profissão Eu seria um professor Numa ficha para preencher Eu sou um professor Escritor Não é profissão Escritor é outra coisa Eu sou um escritor Eu acredito Mas não é a minha profissão A minha profissão É da aula E eu passei a entender Muito do meu processo Quando eu divido Quando eu dou aula É uma coisa que eu gosto Que é difícil Tenho ideias É o meu trabalho É uma coisa que eu gosto de fazer Passei a gostar de fazer Não é fácil Hoje em dia Cada vez é mais difícil Porque é um mundo Que está cada vez mais Seguindo algumas cartilhas Que são dadas Eles são Então tem uma patrulha Um policiamento E o meu A minha oficina Todas as minhas oficinas São de processo criativo Processos criativos E o processo criativo Ele não pode ter muito Muita vigília Ele tem que estar liberto A experimentar A tocar em coisas desagradáveis Ele tem que trabalhar muito Com o sombrio Com o teu inconsciente E tal Então Quanto mais patrulha tem Quanto mais você se patrulhar Menos criativo você vai ser E eu enfrento bastante Isso hoje em dia O que torna às vezes Dependendo da turma Estou falando para caramba Mas as turmas são parecidas Com a plateia Mas o que forma a turma E dependendo da vigília Que tem dessa turma O curso é melhor ou pior De acordo E a vigília se diz Pelas regras atuais da sociedade As coisas que estão se mudando Antigamente chamavam Caria de índio Agora é indígena A gente vai mudando O tempo todo A gente vai aprendendo Essas questões todas É isso? Esses temas A gente tem que ficar Porque tem uma coisa importante Que é pensar tudo isso Eu acho que estamos pensando E estamos aprendendo E são coisas importantes Mas tem uma patrulha Que aí são gente Sei lá São pessoas que estão Extremamente bitoladas Numa cartilha E te cobram coisas Que não tem muito sentido Eu vou te dar um exemplo Que aconteceu comigo No desterro O quadrinho que eu fiz Com o Alexandre Maio Quando a gente foi apresentar Numa editora aqui em São Paulo O cara adorou Todo o editor Mas ele falou Tem um negócio aqui Que é preconceituoso O cara chama o outro De veado e tal Eu falei Não, mas ele chama de veado mesmo O personagem falou Veado do caralho Aí o cara Não, mas não pode Hoje em dia a gente tenta Eu falei Mas não tem como No meio da rua Ele fala Seu integrante do LGBTQIA+, Não é verdade O cara chamou o outro De veado É um personagem Eu não como narrador Eu não estou dizendo Como narrador culto O personagem está falando Com o outro Ah não, mas a gente Não pode aprovar isso Na editora e tal E não aprovou Por causa Eu também não vou mexer Porque eu não vou Mutilar a obra E Ah Ferreira, mas daria Para tirar um pedaço Da obra Bom, de repente daria Mas para mim Toda vez que eu passaria ali Eu falava Puta, aqui foi muito Bunda mole Nessa parte Eu fui muito E nós temos Personagens homofóbicos Ou machistas São personagens Eles refletem também Eles fazem parte Do É É uma crítica também Você poder falar Você poder expor Você também está criticando Você também está pensando É porque se você não põe Violência no livro Que tem violência Que tem que ter violência Se você não põe É Eu vou fazer Não pode Porque não é meu hot Mas alguma coisa Próxima aos ursinhos Carinhosos Sabe É Vai virar tudo E tem E até a forma de protesto Agora assim Outra forma é ser escroto Quando você for dar uma declaração Você ser escroto Contra uma minoria Que eu nem acho Minoria também Uma palavra da hora Mas eu nunca achei Tudo isso também Tem que achar melhor O vocabulário Sei lá Eu nunca fui Minoria Olha isso aqui A gente é minoria de quando Esse negócio de minoria É muito Muito chato Agora assim Quais as palavras Que você mais gosta de usar Nos seus livros Tem palavra de carinho Por exemplo Eu tenho uma Eu vou te falar aqui Para te facilitar a resposta Eu gosto de menino ou menina Eu sempre falo assim Ana tal Foi pra tal Aí na terceira parte Eu ponho A menina Sorriu Sabe assim Isso é interessante Porque Essa palavra específica Quando eu Toma Obrigado Quando eu fiz o Nath Morto No livro Eu falo um menino Menino é uma É uma palavra preciosa Para mim Eu não sei quanto eu uso Mas quando eu fui fazer o filme Enquanto ator No roteiro Eu tinha No momento que o personagem Se emociona Ele tinha que falar O garoto E eu pedi para o diretor Mudar o garoto Para menino Porque garoto Não me toca tanto Quanto menino Nós Que escrevemos As palavras tem mesmo É um peso Mas eu não sei Quais são as mais Preciosas Puxa Não sei dizer Ferrez Mas menino É uma palavra Que eu gosto E que acho Que é muito presente Acho que a palavra Mais presente Na minha literatura Que a minha Preparadora e revisora A Marcia Coppola Já falou Que acho que eu falo Em todos os livros É café O café tem Em todos os meus livros Porque é esse ritual De confraternização De receber De conversar O café é algo Muito importante Na minha vida E acho que Na nossa cultura É verdade E está no dia a dia mesmo É A segunda talvez seja o uísque O uísque Não, brincadeira Eu não sei Tem várias Obrigado Mas eu estou formal mesmo Eu estou num momento formal Ferrez É As pessoas vão se tirando Uma coisa Eu achei que esses caras Eram amigos Não, nós somos Pô, nós somos muito amigos Mas também tem muita coisa Que tem acontecido Recentemente Sim E que a gente ainda Não conversou também Como amigos Não teve tempo De conversar A gente teve Você teve um lançamento Recente na Monstra De um livro agora Que é em quadrinhos também Que a companhia lançou Uma reedição De um Disso Da Caixa de Areia Que é um Um quadrinho Que foi muito importante Para mim E que É doido Sair agora De novo Eu falei 25 anos depois Mas acho que são Não, 25 não Ah não Está acontecendo outra coisa também Está acontecendo muita coisa De fechar ciclos Assim na minha vida Sabe Eu vou ter por exemplo Um podcast Semana que vem Que eu vou me encontrar Com a menina Que organizou Aquele sequestro Que eu conto No Rec É mesmo? É Caramba Ela que organizou aquilo? É E era uma amiga Uma menina Que trabalhou comigo No Maurício Há 35 anos Tem essa brincadeira E minha vida Tem fechado Muitos ciclos Assim Minha vida Tem Minha vida Está se fechando A questão é essa É Então Eu estou Mais sóbrio Eu estou Sem Muita Perspectiva Assim Sim Eu estou Em frente De um muro E eu tenho olhado Muito para trás Vamos abrir essa vida Vamos abrir essa vida Se você está preparado Para abrir essa vida Só se for agora Já veio preparado Só se for agora Muito bom Simulacro É brincadeira Não é que eu vi Esses brinquedos Eu adorava isso aqui Quando eu era pequeno Eu peguei um Para eu brincar Isso aí dá Oito anos de cadeira Eu brinco ainda É Vai dar mais oito Comandar o parlamento E roubar milhões Não dá nada Não dá com simulacro Tem um Tem um filme do Woody Allen Ele puxa igual Você vê Eu sou bosta Não Eu andei armado Tive porte uma época Eu era de família De polícia Tem um 38 Parecido com esses cinco tiros Cinco Todo enferrujado Tem uma coisa na arma Né cara Que ela pode ser de brinquedo Ela tem uma áurea Não tem? Tem Tem uma coisa A gente pega nesse negócio De plástico aqui Mas não é igual pegar num bonequinho É um negócio É estranho É um sentimento Ainda bem que proibiram As crianças de ter acesso a isso aí Antigamente vinha nos doces Um 38 Vinha Tinha uns negócios Para tomar na praia Os 38 Tipo um suicídio Era um suco colorido Você cortava o negócio Você tomava Você comprava o suquinho Na feira Cortava e se batava com ele Mas uma vez Ferreira Conversando com você Você falou uma coisa incrível disso Bala perdida É quem não pega ninguém Porque é para isso que foi feita É Porque na verdade Não existe bala perdida Não Se ela encontra alguém Ela não pode estar perdida É muito bizarro A gente está vivendo Bom N transformações aí no país Muita coisa rolando Ator Comediante Mostrando como algemar A pessoa De ponta cabeça Eu não acompanho nada Ferreira Eu não tenho televisão Eu sigo Poucos Eu sigo uma rádio argentina Eu não Eu Eu Me alieno Eu briguei com a realidade Eu tento me alienar O máximo possível Sim E viver uma vida Sei lá É isso Muito fechada Mas fala Teve um humorista Ou gemou Alguém É um humorista Ou gemou E tal Mas tem do outro lado Também da mesma internet Tem um programa O quadrinho da sarjeta Que o Alexandre Link É um estudioso de quadrinhos E tal Ele fez um react De um quadrinho Que a gente lançou Chamado o Grande Vazio Mas nesse react Ele fala Não é um react É um estudo sobre o quadrinho Mas no final Ele fala Que é necessário Esse espaço De vazio Das redes Da coisa Que é onde se cria as coisas Então acho que você está nesse lugar O tempo todo Também É muito Está uma delícia o café Está bom Muito bom É Eu sempre preparei o pó Não Está muito bom Você escolheu Acho que o O vibrato O supremo é melhor que o vibrato É melhor que o vibrato Não É por isso É para mim Eu sou Sou e me torno A cada dia Eu sempre fui uma pessoa Muito sensível E aí É difícil lidar Com tudo isso É difícil Depois eu ir para o meu lugar Criativo É difícil É É isso É difícil É difícil Compartilhar essa realidade Que todo mundo está compartilhando Eu não estou A minha Posso falar O que eu não poderia falar Em nenhum outro lugar Tudo o que você quiser Por favor fale Eu estou em um momento Da minha vida Que mudou O meu Mudou o meu ponto de fuga O meu ponto de vista Sabe É Eu estou com um problema sério Cardíaco Que vem se agravando muito Embora eu ainda me sinta bem Não devia me sentir bem É E eu estou revendo É isso Estou revendo Eu tenho Estou em um outro momento E eu não me interessa Nada disso também Sabe Não me interessa Eu estou Tentando entender Minha passagem Tentando Aproveitar esse meu tempo Com as pessoas que eu gosto É É É isso Estou em um momento Que não tenho Muito Para frente Eu tenho Para trás E E é isso Isso muda tudo Muda o olhar De tudo Então Essa solenidade Ou essa Seriedade Tem a ver com isso também Sim Eu entendo Você A gente estava na sua casa Deixa eu ficar aqui Fugir do assunto Porque senão eu vou ficar Não Acaba o podcast Não Não precisa fugir Aí o podcast acaba Porque eu gosto muito de você A gente fica Eu também gosto pra caramba de você Te amo Você é quase meu pai Você é o cara que cuida de mim Sou seu filho Não Não Você cuida de mim Você sabe Deixa eu te falar É Fugir a pergunta também Agora Fudeu tudo Eu ia te falar Da Ia te fazer uma questão Sobre A viabilidade Do que você está fazendo hoje Você começou um novo romance Né Pelo que você me falou E tal E a gente estava na sua casa Nesse momento Agora eu lembrei O que eu ia perguntar No momento que você estava falando do romance Você falou Inclusive eu estava lendo um livro aqui Que pelo amor de Deus O começo do livro Já me deixa de saco cheio Você foi lá e jogou o livro pro alto Eu acho que é isso Né cara Não perder tempo com a leitura chata Com gente chata Com TV chata Sabe Não perder tempo Né Tem muita coisa boa E tem muito pouco tempo E tem muita coisa ruim Tem muita coisa que vai Não vai te fazer bem Não vai te É isso Acho que tem que E eu voltei a ler quadrinhos agora Voltou né E eu te trouxe um quadrinho de presente Oba Eu estou lendo Desse eu acho que você não tem Deixa eu ver Tem? Não Puxa vida Eu amo esse cara Caramba Puxa Buzele Esse cara é maravilhoso Esse aí saiu pela Comic Zone Tem um meizinho mais ou menos HP Pela Comic Zone Pela nossa editora HP Eu não conheço esse trabalho dele Mas eu conheço E o HP Se vocês quiserem Entra aí Vai lá na loja monstra Vai na Comic Boom Vai nas lojas físicas E compra o HP físico Pra você ver como é bonito Essa capa prateada maravilhosa Não, esse cara é um dos Maiores desenhistas que tem Nossa, incrível E aí quando você voltou ali com a Diz Eu falei Então agora a gente vai dar vários quadrinhos Não, eu vou ler Quer dizer Enquanto eu puder eu vou ler Mas eu poder muito Tá uma briga danada Porque ninguém quer aceitar Você sabe né Ninguém quer aceitar o quê? Lá em cima nem lá embaixo pai Enquanto isso fica aqui Ah é Ninguém quer Não é assim fácil não Eu vou e volto né Não é? Eu vou e volto de volta Você sabe aquela do Eu vou contar uma pra gente encontrar Que lindo, que lindo Obrigado Que isso É o maior carinho E a gente não acabou vendendo tanto Como deveria Adivinha por quê? Por quê? Porque o nome HP Quando o cara entra Entra na Ah, os caras começam a comprar Impressora Impressora Tinta E aí o cara não acha Na visualização da internet A gente não achar Não se tocou disso aí Mas bom Agora a gente retomou Pra vender de novo E tá vendendo bem Mas no começo Deu uma brecada Assim Porque a gente Ficou meio Tem o nosso site também Comiczone.com.br Entrei lá Lá tem muita coisa boa Do Lourenço Não, muita coisa boa De tudo É incrível É uma editora incrível É Tem coisa saindo agora Num nível impressionante E eu ia te falar De uma coisa minha Eu tava lendo Um compêndio do Alan Moore Que ele fez Do Wildcats Que é quadrinhos também Mas de Super L E tal E aí tem um momento Que tava chato pra caramba E sabe quando você tá empurrando? Porque hoje em dia Você compra um gibi Você paga 100 pau 150 no gibi Então você tem que ler Essa porra desse gibi Aí no meio Eu parei e falei Não, mano Eu vou procurar um livro clássico Eu vou ler Depois eu volto aqui Aí eu peguei Um Fitzgerald lá Que o pessoal fala Fitzgerald, né Que tem várias pronúncias É o grande Gatsby Gatsby E eu sou ruim de falar inglês E aí, cara Quando você entra Na obra dessa Você fala Ai, caralho Como é bom, mano Voltar a ler Uma literatura boa, né, mano Uma literatura que conversa Com o mundo E quase um século atrás O que ela escreveu E conversa com o mundo, né Qual o autor assim Que você indica aqui Pros leitores As pessoas estão assistindo assim Ou autores, autoras Eu não gosto de indicar Porque eu acho que assim O que mais Eu nem nunca te indicando muito É verdade Porque eu acho assim Que eu Pra mim O que me afastou Por muito tempo Da literatura Foi ser obrigado A ler livro Pra escola Ser obrigado Sabe Autores que são consagrados Tem muito autor Que é muito consagrado E de repente Eu não gosto Eu falo Autor é igual amigo Eu vou te apresentar Pros amigos meus Eles não vão gostar de você Sabe Então eu não vou indicar Quer dizer Posso indicar O que eu posso falar O que eu gosto Mas não quer dizer Que seja bom Pro leitor Cada leitor Tem que encontrar O autor que fala Eu tenho um monte De autor Eu tenho lido muito Muito Tem sido um prazer E tenho dividido Voltado a ler quadrinhos E divido minha leitura Diariamente Entre literatura e quadrinhos Tem muita coisa boa Tem muita coisa ruim Basta Passar pela experiência De ver também É Esteja aberto De ver Se o livro não vai também Para de ler Ler o que você não percebe Que está lendo Acho que ler Tem a ver com isso Quando você abre Uma caixa Um negócio Pra quem não sabe O que é um livro Pega isso aqui E fala Caramba Minha gata Ela lia comigo Do clube da leitura Fala Vamos ler Ela corria Deitava aqui Ela ficava pensando Pô, esse tiozinho aí Xarope Toma um corote Aí pega uma caixa Abre e fica olhando Quando você não percebe Que está lendo É que é um livro bom Pra você Sabe A leitura É um lugar que você abre E vai pra outro lugar Sabe como eu testo também Eu levo o livro lá pra sala Aí eu dou uma lida Numa página Estou assistindo alguma coisa Para um pouquinho Aí vou voltar a assistir Um seriado Um filme Aí daqui a pouco Eu olho pro livro Olho pro livro Olho pro livro Perdeu Aí eu vou pro livro É isso Acho que a leitura É um Eu tenho lido Muita coisa boa E quais os quadris Que você voltou a ler Eu voltei a ler Porque saiu uma edição Nem lembro A chama Figura Pode fazer Merchandise Eu acho que é figura É uma edição fantástica Um beijo pessoal da figura Liron Nemo Já tomou vários dinheiro meu Liron Nemo Liron Nemo Que é uma coisa espetacular Que eu fiquei ensaiando Porque era um pouco caro Não é que é caro É uma edição cara É uma edição custosa E aí era meu aniversário Eu comprei Liron Nemo E aí eu comecei a ler E foi incrível Aí me veio muita vontade Eu estou muito num momento É meio difícil ler na cama Eu leio ajoelhado Mas é lindo É lindo demais Aquilo É sombrio Tem muito a ver com o que eu venho trabalhando Que é essa transição de sono E vigília Aí me deu muita vontade De reler o Incau Que eu li nos anos 80 Muito bom Aí estou lendo Incau Estou lendo É isso Estou lendo Eu estou lendo o comecinho do Incau também Eu parei para poder pegar essa obra Como Pegando Amor E para ler Toda uma Falda Que eu estou nessa missão Do Toda uma Falda Toda uma Falda é maravilhoso E aí já estou na metade Eu li nos anos 80 Foi maravilhoso Uma Falda em Kino é maravilhoso Kino é muito bom Eu te falei que eu conheci o Kino Conheceu? Conheci lá na Argentina Mas conheci de um jeito muito escroto A gente estava numa feira de teatro da Argentina E eu montei uma barraquinha Eu montei não O Nibrizante O Nivaldo Brito Montou uma barraquinha Para vender fanzines e livros Quando foi isso? Acho que faz uns 5 anos Porque ele morreu Faz uns 6 Foi antes dele morrer Foi bem pertinho dele morrer E aí eu montei a barraquinha E o sarau começou a tocar música O sarau começou a bater pro tambor Tinha vários saraus lá de São Paulo Foi um evento lindo E o Nivaldo falou assim Cuida aí pra mim da barraca Aí eu olhei assim Tá bom, cuido né Os caras sempre me veem Vem de camiseta Vem de qualquer porra E aí eu fui cuidar da barraca E chegou um senhorzinho Com o cabelo bem colorido Assim bem Uma cor bem forte A caju Assim sabe E ele falou assim Mafalda? Eu falei Aí eu virei e vi que o fanzinho Tinha uma falda Eu falei Quanto, né Mas perguntou em espanhol Eu falei Cinco reais Uma coisa assim Aí ele deu relativamente em dólar O que era cinco reais E levou o fanzinho Ficou olhando E depois ele foi dançar Lá no meio do sarau E no final da noite Os caras tinham autógrafo do Kino E eu peguei meu gibi Pra ter autógrafo Só que a fila tava tão grande Que eu falei Mano, eu vou ficar nessa fila Pra ver o Kino Puta, mano Muita fila Não vou aguentar ficar em pé Tanto tempo, né Gordinho E aí me chamaram Pro show do Crioulo Falou Vamos lá pro show do Crioulo Tem um show do Crioulo Eu falei Puta, o Kino ou o Crioulo? O Kino ou o Crioulo? Aí eu falei Ah, eu vou pro show do Crioulo então Vou perder o Kino dessa vez Eu vejo ele amanhã, sei lá E não tive outra oportunidade, né mano Aí indo embora pra Argentina Lá vende aqueles negócios Que é a Mafalda Num pedestalzinho assim E do outro lado tem o autor, né E eu comprei a Mafalda Virei e tava o Kino Falei Cara, é da hora o Kino Nunca tinha visto ele E aí tô indo com a minha mulher Assim com a sacolinha Não vem da rua daqui a pouco E eu Puta merda Peraí, deixa eu ver de novo Aí eu olhei O veículo comprou de mim A Mafalda pirata Caramba O fanzinho da Mafalda E eu acho que ele nem deve ter O que é fanzinho, né Aqui no Brasil Que a gente cheiroca mesmo Tudo, né mano Ele deve falar Pô, fizeram um bagulho pirata Por isso que ele perguntou Mafalda Vou processar esses caras aqui Levou Mas não deu tempo Mas aí não deu tempo Aí no final Foi essa a experiência que eu tive Eu falei Puta, mano Não me atentei Que era ele, né mano Mas bom Ele curtiu lá o sarau Dançou com todo mundo E N coisas Você já pensou assim Em manter Você teve um personagem assim Meio quase infantil Que é o Cãozinho, né Tudo isso vai chegar a isso Quase infantil, né Não pode nem falar o nome dele Cãozinho Quase sem pernas A gente pode falar É Tem alguém que não para de mandar mensagem Pode atender Não, não pode atender Mas está me irritando É um filme Alguma coisa vai rolar Não Não, não sei Era Eu sou meio bobo Eu sou meio estúpido Assim Era meio isso Quando você é estúpido Não era para crianças Crianças são muito cruéis Eu não conseguiria escrever para criança É, né É Tem um outro cara Que eu entrevistei muitos anos atrás Que ele falou exatamente Que as crianças batiam dele muito O loco matoso O loco matoso É Apanhou muito de criança Quando era criança Não, criança é um ser muito cruel Muito Não escrevo para criança O cãozinho era uma bobagem Uma das minhas bobagens ali O cãozinho sem pernas Porque cachorro quando se limpa no tapete Assim Ele Dá uma esfregadinha Foi daí que veio a ideia Ah, a ideia veio daí É Que ele devagar se vai ao longe Mas ele chega sempre limpinho Porque era a forma que ele se locomovia Eu queria te fazer uma pergunta Fazer um paralelo Vamos Sem maldade Depois tira a minha arma Que está me incomodando um pouco Pode deixar Vou deixar escondido Fica paisando aí Pronto Essa O O O Stan Lee acabou de receber um documentário aí Que só o trailer já causou uma polêmica Eu não sei de nada Por quê? Mas para queimando o filme dele O cara É Anunciaram um documentário Porque sempre ele é um cara muito foda Nos documentários Tudo Tudo da Marvel Ele é muito foda Então fizeram um documentário Só o trailer Já mostra que ele fez tudo Que ele fez todo o universo Marvel E aí a família do Jack Kirby Se posicionou O filho do Jack Kirby E falou Pô mano Meu pai criou esse barato lá na garagem Lá no porão Eu estava lá Eu vi em primeiro O filho do Jack Kirby Fala uma frase muito foda Eu vi o universo Marvel Nascer Eu no ombro do meu pai Olhando através Sabe Das costas dele Então assim Eu queria te perguntar isso Será que o sucesso A oportunidade O glamour É sempre Dos caras mais oportunistas Ou é só coincidência? Não É sempre Dos mais oportunistas Não é oportunista É de quem liga Pô que lindo Esse hein Caramba Você não tinha visto esse não? Não Você ficou A gente me dá um desse Da Procovelha Eu vou te dar Já pode pegar Não vou desfocar o cenário Foi o login da Procovelha Para nós fazer uma propaganda É Incrível Procovelha Aí ó Procovelha Toys Siga a gente na internet Procovelha Toys Porque aqui os patrocinadores É tudo minhas empresas mesmo Que bom É só tem isso Não tem ninguém Que apostar Lá em casa também É tudo Desculpa Eu bati Minha empresa Que Então O que eu quero É fazer meu trabalho Então O meu tempo É Minha investigação Não é Não vou fazer É isso Esse pessoal Vai na festa Se esforça Vai lá É Vai fazer um social Tem um esforço aí Para poder acontecer Tem Tem um investimento Mas também Vamos contribuir Para essa Algazarra toda A gente que manja muito É também muito pedante Porque as pessoas Têm que se dar o tempo todo Para poder manter Um certo nível de patamar Principalmente quando elas Têm um trabalho Muito medíocre E eu não estou julgando Qualidade do trabalho Estou dizendo que é medíocre Entendeu Aí o esforço é maior Geralmente assim Para o cara ficar Num hype Está ligado É Deve ser Ou de repente Isso é um dom também Se manter no hype E a gente Um dom artístico O cara Mas eu Eu penso isso também É O medíocre talvez O medíocre Ou O midiático Pô É o que as pessoas querem Então Talvez eles estejam certo E não A gente Sabe Sim Mas aí a gente vai Para o complexo De 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 Não finitude Não finitude Vamos lá Para o complexo De não finitude O que eu vou perguntar Ferrez Você vai parar de escrever Nunca Então Nós não vamos parar Não tem a ver com nada disso O nosso trabalho Que a gente faz Não tem a ver com isso É Claro que Poderia facilitar Sei lá Facilitaria Não sei Se eu vendesse demais Alguma coisa estava Errado Também Porque Sei lá Não Não tem a ver com isso O que a gente faz Não tem nada a ver com isso Sim E também assim O que eu queria dizer Da finitude É assim Quando essas pessoas Pararem de chacoalhar Mas isso é muito rápido Isso é Meteoro É muito rápido Um cai Outro levanta É muito rápido O Gog diz que sucesso É euforia Reconhecimento é para sempre Mas sucesso é euforia É Então tem uma coisa também Da obra continuar Sabe O que eu estou dizendo Sucesso é um vazio também Porque aí Você cria um fantasma Em você mesmo A gente tem amigos Que fizeram muito Sucesso Com alguma obra De início Ou num momento E depois Não conseguiram mais fazer nada Porque Virou um fantasma Eles acham que Tudo que eles tem que fazer Tem que Fazer o mesmo barulho E não vai ser assim também Não vai né Então Aí E não quer dizer Que a pessoa Esteja piorando Mas Se a pessoa Acreditou naquilo Para ela Ela está vivendo Uma decadência E aí ela sofre Porque ela passa A gostar daquilo Eu sempre falo Eu dou o exemplo Do Capão Pecate Do Manual Que são os meus dois Primeiros livros Nisso O Capão Pecado Aconteceu Um monte de revistas Tiram foto O livro vendeu Para caramba E aí depois Vem o Manual Que vendeu bem menos Que foi proibido Um monte de lugar Deus foi amassar Vem coisas Que vendeu menos ainda Nem foi relançado E você não foi Mais fundo No que você queria Não é um lugar Você não foi Me sinto mais completo Nele Porque imagina Uma coisa que Eu penso Que é difícil Para caramba Nós já conversamos Você é um escritor Ferraz E você vem daqui Isso aqui E pô Eu vim num caminho Aqui que eu passei Também Da minha infância Passei num monte de lugar Da minha juventude Tinha um drive ali Que eu frequentei muito Tomando um dreia Passamos ali Você representa a periferia Só que o seu universo Isso é uma coisa difícil De entender Para caramba E eu entendo E eu brigo com você Por isso muitas vezes Você é daqui Você sempre vai carregar Isso aqui Só que o teu mundo Foi aumentando E foi aumentando Por essas janelas aqui Que você foi abrindo E de repente Você percebeu Que embora você seja Daqui E você carrega Isso aqui sempre Você luta por isso Até silenciosamente Fazendo coisas Tem gente que nem sabe Que você está Tuas ONGs A tua preocupação Mas a tua parte criativa A tua essência Você cresceu E você quer falar Sobre outras coisas Que estão na periferia também Mas elas não são A camisa da periferia E você não está traindo A periferia Você sendo um autor Você não trai ninguém Investigando o que você Investiga naquele momento Você não está abandonando A periferia Quando você fala Da periferia Num outro sentido Então o pessoal Acaba te Te prendendo Numa coisa Que é ruim Eu falei para o meu amigo Eu vou te falar Dessa prisão Eu falei para o meu amigo O Tadeu Que ele tem uma Empresinha de boneco Também A Seven Dust Ele vem da praia Para cá Para a gente conversar É uma empresa De um homem só Também Ele faz os bonequinhos dele A Seven Dust E a gente estava Conversando sobre isso Ele falou Eu vi você lá No Titãs Mas você não ficou No Camarim Aí eu falei Não fiquei no Camarim Mas eu não vi as fotos No Camarim Eu falei Então mano Eu posto as fotos No Camarim Onde eu tomo hate Entendeu Então assim Eu posso até estar No jogo do Titãs Mas quando eu ponho A foto que eu estou No Camarim Aí fudeu Aí todo mundo É filha da puta Tá aí E as pessoas estão lá Na greve E tal lugar E você não está lá Então assim Eu sei exatamente Qual é o minuto do hate Sabe assim Eu já sei Que tipo assim Eu estou contigo Eu posso estar contigo Conversando A gente pode estar tomando Uma cachaça e tal Mas se a gente acendeu O charoto fudeu Aí o cara aí O cara foi um charoto Enquanto as pessoas As pessoas confundem A causa que eu tenho Que é uma causa importante Para mim Com você Não poder beber Um negócio da hora Eu nunca fui Da miséria É isso que eu queria Que as pessoas entendesse Entendeu Eu nunca preguei miséria Eu não fiz pacto Pela miséria De forma nenhuma É o contrário A literatura Ela é liberta Tá ligado E eu montei nesse livro E saí voando Pela quebrada E a quebrada Veio comigo Alguns que quiseram Entendeu Voaram também Eu conheci Eu vi tudo isso Caramba Eu vi A gente é amigo De verdade Você é um cara Que eu amo É um cara É recíproco A gente é amigo Mesmo Não é Não é balera E faz tempo E a gente é amigo em comum Com várias coisas Com várias coisas Porque tem gente que mente Que gosta de brinquedo Para a gente A gente sabe A gente está no lugar Falando de brinquedo Mas que para ninguém Interessa também E outros A gente diverge Ou não gosta Ou não interessa E não importa Amigo é isso E Há 20 anos atrás A gente trocava CD Pornô Rapaz Você baixava para mim Porque a sua internet Era melhor que a minha E era discada Lembra? Lembro Você não lembrava mais disso Eu não lembrava? Eu vi lá na sua casa Buscar o CD Falei Porra Eu tenho CD Zero Puta Baixei dois só Cara Está muito lento aqui É uma tristeza isso também É tudo É isso É verdade Não lembrava Mas realmente Trocávamos E É isso Trocamos muita coisa Sim Inclusive Fomos viajar junto Para Frankfurt Que gerou lá o livro O Demônio Frankfurt Cantamos muito lixo Cantamos muito lixo Foi muito da hora Quem não sabe Tem que ler o livro também Porque a gente vai ficar dando os detalhes Está lindo o livro Muito lindo Mas a gente foi E aquele livro eu fiz mesmo E legal você ter desenhado E participado dele também Porque É um livro de amizade As pessoas falam É sobre o demônio e tal Não É sobre amizade O demônio está de pano de fundo Para chamar a sua atenção Porque se eu ponho dois amigos em Frankfurt Ninguém lê essa porra Tá ligado? Mas Quem conhece a gente E quem sabe de amizade Se emocionou no livro Porque A amizade Né Lorenzo O relacionamento amoroso Muitas vezes Ele permeia todos os livros Mas a amizade nunca é vista Como um relacionamento amoroso E é Eu falei Eu te amo É isso É uma relação É uma É uma forma É uma forma Qual o livro que você acha Que você escreveu Que conversa mais com isso A arte de fazer efeito sem causa Eu acho que ela tem Uma solidão Suficiente Para não falar disso É Mas os outros Eu encontro assim Eu acho que Esse último Não só esse último Acho que O Grifo de Abdera Mas esse último Tem a coisa Da 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 De um envolvimento Ou tem um personagem Que trabalha para um cara Que é muito escroto ali E que Com o tempo Ele vai perceber Que ele gosta Daquele cara Apesar dele ser escroto Assim Até por ele ser escroto Ou por ser diferente Ou por Porque ele vê ali Também uma generosidade Eu acho que a amizade Mais uma coisa Em defesa do demônio Ou de Frankfurt Seja o que for Um dos nomes Do demônio É legião Quer dizer É o contrário Daquela pessoa Única Não É aquele que É Ou são muitos E isso tem a ver Com amizade Isso tem a ver Com a quebrada Isso tem a ver Com a minoria Isso tem a ver Com muita coisa Que é deturpada Que nem o meu medo Disso que Começamos falando De poder falar ou não De ter que trocar palavras É que muitas obras Foram cristianizadas Também Em obras antigas Então quando você pega E torna O demônio É isso Eles vão mudar É o começo Da fake news Mesmo É não pensar O que É não pensar Muita coisa É muita coisa Deturpada Os próprios maniqueus O que se usa De maniqueísta Os maniqueus Eles tinham Dois altares Iguais Não era isso Ou aquilo Era isso E aquilo Então para eu não me dar Mal Ou eu vou Negociar Com essas duas potências Que são a mesma Eles não estão dividindo Mas ela se divide Ela é dividida Ela é dividida Inclusive Em vários livros Que a gente leu Sobre ocultismo Tudo também E sobre religião Também Tem momentos Até na Bíblia Tem momentos Que foram Fechados Que o demônio Ele era essa questão O Lúcifer A estrela da manhã Era o questionamento Era o cara Que falava E era a sabedoria Não era O fruto proibido Não é do amor É da sabedoria É a árvore do conhecimento É contra isso Que se luta O que se diz O seu bem Que a gente passou Um tempo As pessoas achando Que eram do bem Ainda tem muita gente Achando que era do bem Se todo mundo For do bem Quem vai trabalhar Pelo outro lado O que resvala Eu No meu penúltimo livro O filho mais velho De Deus Eu ou livro 4 Que é o título Tem um momento Que fala O diabo Assume inúmeras formas Mas aquele A preferida dele É a de Deus Tem muita gente Que acha que está vendo Uma coisa E está vendo outra É É difícil saber Realmente O que você está vendo Ou de que lado você está Ou para quem você está rezando E o que a pessoa fala E o que a pessoa faz Claro Porque assim Eu estou vendo as pessoas no altar E eu vou pôr o que é altar Mas também palestra Também serve para literatura Para tudo Mas eu vejo as pessoas falando De uma forma Que elas são bondosas Querendo se convencer disso Mas a postura na hora O ato não é Claro Então o cara Dá aqui o cartão Não tem senha Pô, cadê a senha Estou aqui para poder Salvar a sua alma Aí você Ele está dizendo isso Que é para salvar a alma Mas o que eu estou vendo Não é para salvar a alma As pessoas também Não olham muito a prática Olham sempre a palavra É muito mais fácil Convencer Com a palavra É É muito mais sedutor E A religião é uma coisa Meio individual Que cada um Tem que encontrar a sua De alguma forma Sabe Eu acho isso Que é uma É uma ligação De você Com você A origem da palavra E tudo As relações Hoje em dia Também elas ficaram Fechadas ao Ao poder Tá ligado Da pessoa Então por exemplo A gente tem amigos Ou pessoas que a gente conhece Que a gente tem Uma comunicação boa Tem um vai e vem Toma um café Aí a pessoa fecha Um grande projeto Um grande acordo E já era Amizade A pessoa Eu acho que ela escolhe Você fala isso E aqui entrou no Haldos Que eu não vou mais Trocar ideia Tá ligado Você já passou Algum momento desse Na sua carreira Que a pessoa Ficou inacessível A você É Vários Tem muita Decepção Assim Quando Eu já fiz Por exemplo Prefácio Para algumas pessoas Que eu não faço mais Que a partir dali Nunca mais Me procuraram Sabe Perdeu a amizade Pelo pré-base Só queria aquilo Você Tá junto Acha que é um amigo Porque Eu Você me conhece Eu sou um O meu trabalho É uma parte Da minha vida Importante Mas Mas ela tá por trás Da minha vida prática A minha vida prática Ela é prática Ela é cheia de Eu sou uma pessoa simples Que gosto de coisas simples E que convivo Com pessoas simples E que Simples que eu digo É É muito diferente De pessoas pobres Né Assim como a pobreza Não tá aqui A simplicidade também É isso E O meu trabalho É uma outra coisa Mas Tem gente Que se ilude Com coisas Que não me iludem E aí Aí Quando eu percebo Que eu tava Num outro lugar Até porque Tem gente Tão estúpida Que pensa Que o sucesso É um ônibus Passando correndo Que se você Se você conseguir Se pendurar Você vai E o sucesso O Borges Fala isso O escritor Jorge Luiz Borges Uma vez ele fala Pra um Pra um jovem Que tá escrevendo Ele tá começando Ele tá começando a ir bem Ele fala Cuidado Você ainda vai ter Sucesso O sucesso Não é uma coisa boa O sucesso É Bom A vida é isso Tendo ou não Sucesso Mas o sucesso É um momento Que É É o ápice Da montanha russa Você acha que o sucesso É quando as pessoas Começam a não dizer a verdade Na sua cara Também assim O sucesso é quando elas Passaram a acreditar Não pelo teu trabalho Mas por Por alguma coisa Que aquilo Aquilo começou Tocá-las Não pelo que você Tá fazendo Mas pelo que dizem Que você tá fazendo Acho que É um pouco por aí E a gente nem tem noção Muito né Na verdade a gente Pode falar Mas de fracasso Não, também não podemos Não podemos Porque Nós não fracassamos É Você vê o quanto Tentaram É Nos calar Ou dizer Que o que a gente faz Não é bom Para de fazer isso Vai trabalhar E nós trabalhamos Sim Mas não deixamos de fazer O que a gente O que é importante Pra gente Sim Então eu não posso Chamar isso de fracasso É verdade É Pra mim Eu consegui Bancar o meu trabalho Que é o que eu faço Consegui fazer ainda O que eu faço Contra tudo Nós estamos contra tudo Eu alcancei um fracasso Na viagem pro Rio de Janeiro Eu acho que foi o momento mais Assim Eu acho que foi o fundo do poço Porque os caras me chamaram Pra um lançamento no Rio Eu ia lançar O Mãe Seu Esmeralda O meu livro lá E tal E aí Não tinha ninguém no lançamento Tinha um banner gigante Pior quando tem propaganda Aí fudeu Porque aí você não tem nem a desculpa De dizer Não fizeram propaganda Mas tinha um banner gigante E tal Lá eu tava na mesa E não colou ninguém E aí chegou um cara E falou Queria um livro aí Aí eu falei Beleza Você é o João Gordo Aí eu falei Não Então desculpa aí Aí o cara devolveu o livro E foi bom Aí é foda Porque a Lu falava Se tiver uma pessoa Faz a palestra Pra uma pessoa É claro que é diferente De fazer pra Mas é isso Você tá lá É Mas eu não Puxa É um fracasso isso Não Você fez o livro É Eu acho que Se você não tivesse feito Tivesse uma ideia E não tivesse conseguido Dedicar um tempo Pra fazer isso Você é a favor de esconder Assim quando é um fracasso Um fracasso Quando é uma derrota Vamos pôr uma derrotinha Uma derrotinha É esconder Tem gente que a gente conhece Que vai fazer um lançamento Aí não vai ninguém O cara tira uma foto dele E põe O lançamento foi fantástico É só ter o cara Quando você vê a foto Só do autor Fudeu Tá ligado Eu já vou deixar a dica aqui Não é meio bizarro Assim Nem os amigos Tá colando Tá ligado É Mas acho que O fracasso Não se mede Por aí Eu Puxa Eu tô meio Meio Você tá esperançoso É que eu tô assim Eu tô meio É É porque eu acho de verdade Não é esperançoso É que Me dói muito Ver nos meus alunos O quanto eles se autocriticam O quanto eles são duros com eles Sabe É Pô, você fez Você fez do nada É E aí vem uma frase Que um amigo meu me disse Aqui da quebrada Ele falou assim Não importa onde lançar O importante é que você fez, mano É isso Porque a gente fica Vai lançar, não vai lançar Vai ter sucesso, não vai ter sucesso Né Mesmo que você publicou Não Você fez Fazer uma Pô, é difícil fazer isso É difícil você Sei lá Eu tô meio Nesse momento Eu não Sei lá E você é um autor Que também Você tem um pouco Dessa missão De formar novos autores Né A sua obra Não só você fisicamente Mas a sua obra Forma pessoas Onde eu vou Assim O caralho Eu li O Demônio de Frankfurt Não Demônio de Frankfurt Eu li o Caixa de Areia Tantos anos atrás E aí eu Pô, comecei a querer desenhar Entrei na escola E tô aprendendo O outro Não, eu tava desistindo de escrever E aí li o Cheiro do Ralo E aí me estimulou a escrever A sua obra Ela conversa com Formar outros artistas Né Não é todo autor Que forma artista também É Sei lá O que estimula Sabe Eu acho que é isso É Ah, não sei Não, mas é porque Onde eu vou assim As pessoas falam Pô, ainda bem que você editou tal livro Ainda bem que você tá fazendo tal livro lá do Lourenço Porque eu usava na minha escola Mas como? Não, eu dava aula com esse livro lá Antes eu queria ser desenhista Aí eu virei professor E agora eu dou aula com esse livro Não para Sabe assim A obra E aí vem o conceito De longevidade De eternidade Porque a obra O autor Quando você não tiver pra sacudir O lançamento Vai funcionar a obra também Para as pessoas Vai, mas tem O que depende também Depende de uma coisa Que é isso Os editores Enquanto você acha Que minha obra é importante Me convence a publicar E traz de volta Eu recebo esse público Trinta anos depois Uma molecada extremamente carinhosa E tudo Recebendo uma obra estranha Cada vez eu percebo mais Então Eu acho que nada é eterno Depende do momento Depende de quem está Curando isso Em termos de Selecionando E vendo o que acha Que é importante Editando Mantendo aquilo vivo Tem um monte de autor Que eu gosto E que não é mais publicado Mas talvez volte a ser Daqui a um tempo Depende de quem está cuidando Disso Depende de quem está editando E aí vem a pergunta De um milhão de dólares Quando foi Que essa energia Que você Plasmou lá atrás Ela entrou em alinhamento Com o universo Para você ser um cara Lido e relevante hoje Sabe Assim Você é um cara Outsider Antigamente Um cara Alternativo Hoje ainda é alternativo Mas hoje também Já tem outra Hoje tem selos Você tem profusão Você dá entrevista Dá impacto Você fala uma coisa Ela é levada a sério Você dá uma entrevista Você pode ter um espaço No jornal que você quiser Na Folha Na Veja Onde você quiser Sei lá E onde foi que As pessoas ficaram doentes O suficiente Para se alinhar Com o que você escrevia Quando Primeiro Eu fui formando Um público muito pequeno Muito em responsabilidade Da Lu Disso da mala direta Que ela fazia Nos lançamentos E tudo Perguntar quem queria Ser avisado Do outro Eu fui criando um público Que Eu deixei de dar prejuízo Então as editoras Me publicavam Eles falavam Você não dá lucro Mas você não dá prejuízo Que quando saia meu livro Se pagava E depois parava de vender Mas eu acho que Quando o meu nome E minha vida muda É justamente Quando vem essa ilusão De sucesso De Quando sai o cheiro do ralo O filme Acho que aí Eles percebem o meu nome E achei que isso Não ia acontecer Mas aconteceu Foram atrás do livro Foram atrás Então acho que Esse é um momento Que olham Porque Eu vinha fazendo Eu já tinha feito Quantos álbuns Em quadrinhos Uma dezena Uma dúzia Alguns tinham visto Esse público pequeno Que vinha me acompanhando Naquele momento Por um olhar maior Que dizem Ah, isso é legal Então as pessoas Começam a acreditar Que aquilo é legal E Ali talvez Já seja uma ilusão Já seja Esse culto De Isso De cultuar algo Porque dizem Que é legal E não porque A pessoa descobriu Não sei Ou talvez A pessoa descubra Não tem mais Como medir isso Eu adoro Esse meu último livro Tem uma coisa Que eu adoro mesmo Que é Uma das Tem várias notas De rodapé E tem uma nota De rodapé Do Alfredo Zita Rosa Que ele fala Que é isso É um cara Que se torna Muito famoso A música dele Se torna muito Famosa Eu tenho falado Muito essa história Não vou contá-la de novo Eu queria contar Outras histórias Mas agora já comecei Agora vai ficar Que nem aquele livro Mas é isso Ele acorda Ele é insônio Ele tem insônio Uma noite Ele acorda Tem uma rádio Tocando De longe Assim E ele fala É Não sei porque Desperto Em certas noites vazias Ouvindo uma voz Que canta E que talvez Seja minha Você vem Eu já ouvia Às vezes Num café Alguém citar O meu nome Muitas vezes Impropriamente Ou não Mas é isso Quando você Eu não tenho nada Estou tomando um café Aquilo não tem nada a ver Com algo que eu fiz Mas As pessoas Começam a acreditar Que aquilo tem algum valor Talvez sem julgarem Mesmo Sem lerem Porque alguém diz Que é bom As pessoas começam a acreditar Que é bom E o público Que já te acompanhava Que já era fã Eu sou um deles Quando vê acontecer O sucesso do Cheiro do Ralo Eu falo Mas por que? É É um livro Tá legal É um livro Mas tem uma história Muito foda também Lá atrás Por que agora Só nesse? Sabe? De repente O formato O tempo Tudo coincidiu Tem uma coisa O que seria Então tem uma coisa Da sorte Isso de estar No lugar certo No lugar errado E de estar preparado Eu acho que daí Vem a importância Dos alunos De estar treinando E ter o seu trabalho Feito Para que ele possa Você está fazendo Para que ele possa Depois faça todo esse barulho Porque se você também Não tivesse um passado Com os quadrinhos Não tinha chegado No Cheiro do Ralo Você não tinha essa experiência Para escrever O Cheiro do Ralo E também O cara não tinha o que buscar Ele buscaria daqui em diante Vou esperar o próximo livro Do Lourenço E você vive Uma dupla carreira Hoje Porque o cara busca O novo que você está fazendo E busca O antigo que foi lançado E aí virou Uma bagunça E o meu público É louco Porque agora Quadrinho tem sido Cada vez mais respeitado Até de uma maneira Meio equivocada Ou de momento Ou de modismo Então o meu público De literatura Passou a ler meu quadrinho Mas o meu público De quadrinho Não vai muito Para a minha literatura São públicos Meio distinto É, não vai Não vai mesmo Quando a gente cita As obras literárias Não vão assim Nem Não vai mesmo Agora a importância Da Lucimar Na sua vida Ela tem um momento Que ela Além de fazer O cadastro Dos seus fãs Eu fui um deles lá Que ela mandava A carta direta Para mim Respondia as coisas Que eu mandava também Ela também foi Uma visionária De importância Na sua carreira Do dia a dia Porque ela também Já vinha De um estudo De quadrinhos também Ela não chegou assim Na sua vida Sem saber nada Ela já era fã De quadrinhos Já era fã De literatura Não, e ela foi um desafio Porque ela também Foi contra muitas obras Que eu comecei Ela falava Putz, isso não é Diomedes Ela falava Não, isso não é legal Seu público vai detestar Mas eu nunca estive preso Ao meu público também Sabe, eu acredito Eu acredito que o meu público Sabe que eu sou um cara Que vai experimentar E não vou me conformar Em nenhum lugar Eu vou estar experimentando Então isso também é um desafio Também é uma forma De estimular Aí eu tentar Falar Pô, mas eu vou Por esse caminho E vamos ver Vamos superar Superar a si mesmo Não sei se eu tenho Que me superar Eu tenho que Me Surpreender Mais do que me superar Entendi Porque é surpreendente mesmo Quando você vai ler Diomedes Realmente é outra coisa É outra É outra experiência De leitura Você fala Caramba, isso aqui é o Lourenço Mas é claro Que é muito importante Tudo O meu trabalho As pessoas que estão As poucas pessoas Que estão à minha volta São importantes Claro Da hora Lourenço, a gente vai fazer Um momento pílulas aqui Que a gente faz No final do Do Ferraz em Construção É estranho Falar meu nome em segunda pessoa Mas é o nome do programa Mas eu queria saber Assim O que é necessário Para ser amigo Do Mutarelli Acho que a principal coisa É esquecer Que eu sou Mutarelli É ser amigo do Lourenço Do Lourenço É isso Acho que Eu tenho muitos alunos Que viram amigos Porque eles não me tratam Com nenhuma reverência Me tratam ali Como alguém Que não sou um professor Também na hierarquia Eu sou alguém Que estou buscando O que eles buscam Só que eu venho fazendo Há algum tempo Então dá para dividir um pouco Mas acho que Para ser meu amigo É me olhar A pessoa que eu sou E o que que te irrita Profundamente Poxa Muita coisa E uma delas É Ver as pessoas Se uniformizarem Sabe Seguirem cartilhas Comprarem pacotes Prontos Isso me irrita Me entristece Há muita coisa Me entristece Me irrita É Tem coisa que me irrita Tem muita coisa que me irrita Mas que eu não vou falar O que você sente falta Não sinto falta De muita coisa Sinto falta Assim Eu sinto falta É irrecuperável Irreparável Então eu não sinto falta Me conformo Meus cabelos E coisas assim Você vai perdendo Vai perdendo Não, mas não sinto Chega uma hora Que você não sente mais falta Eu não sinto muita É Eu sinto saudade Eu sinto falta De 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 alguns momentos Com pessoas Sinto falta De estar com algumas pessoas É Mais do que Qualquer outra coisa Legal Se eu fosse revisitar um lugar E você pudesse revisitar um lugar Falar Puta, eu quero revisitar um lugar Ainda vou programar isso Para fazer isso E o que Que lugar Espera aí Eu tinha que revisitar Exatamente igual foi Não Ou eu revisitava agora Com o Eu de Agora Eu tenho revisitado os lugares É Mas não vou falar São lugares que não Quem é o juiz mais justo Para você O pior juiz São os outros E sou eu mesmo E são quem nos julgam O juiz mais justo Eu acho que é Osíris Osíris É Acho que Osíris É o juiz mais justo Você está com Sempre Sempre É que eu não deixo ele aqui Porque Para guardar Senão eu fico muito parecido Com o Paulo Coelho Ou eu pareço O Gandhi Ou o Paulo Coelho Está sempre aqui Chego de um monte Chego de coisa Caiu de cinza de cigarro Cara Eu quero te agradecer Pela entrevista Eu que agradeço Desculpa Eu estou num momento Difícil mesmo Num momento Perdido E cheio de dúvidas E cheio de É isso Um momento Delicado Mas é melhor ter mais dúvidas Do que ter certezas Muito Eu também acho Tem muita gente com certeza Então obrigado Eu que agradeço A gente volta Se der A gente volta E pessoal Acompanhe aí O Ferraz em Construção Se cadastra aí Se inscreve no canal Se cadastra é foda Se inscreve É só dá o joinha Se você gostou Também põe um comentário Se você quer somar Aqui nesse papo Aqui Para a gente ler Seu comentário depois E não esqueça Que a gente está Na campanha do Apoia-se A gente mantém Essa iniciativa Com essa campanha Recorrente do Apoia-se Por isso que a gente Não tem Sei lá Por isso que a gente Não sai fazendo Coisas erradas Aí na rua Também a gente não tem Competência Para roubar ninguém Para fazer nada Então a gente Só sabe fazer isso aqui Tá bom Vender boné Vender camiseta E apresentar um programa De entrevista Com quem a gente Acha interessante Tá bom Obrigado Mutareiro Obrigado Lu Obrigado Obrigado a vocês Obrigado Nova temporada Do Ferreza e Construção Pessoal Bonequinho Para nós